...pessoa para a região metropolitana, depois de 2040, meu amigo Brazio... É verdade... Como é que nós vamos ficar, não podemos chegar em 2039 com essa dúvida... Tem que pensar à frente... E pode, tem condições... Lógico, lógico... Por que existe a Cauã? Por que existe o Rio Paraíba? Nós estamos... Olha, nós estamos fazendo, não tem ver, com a doutora... Só o ramal do Curimataú, que diante do governador... Já anunciou aí a retomada dessas obras... Nós estamos lançando um edital, provavelmente nos próximos 10 dias... Da retomada da obra da Transpareba, Ramal, Curimataú... Só aquele trecho tem 189 quilômetros, amigo... Sai lá de Buqueirão, o pedacinho dela vai chegar em Frei Marquinhos... Por que a gente não tem condições de trazer de Acauã, ali... De onde está a Marquinhos... Uma doutora para chegar em Rompessor para trazer água do São Francisco... Já que a água do São Francisco também chega em Acauã... Você tem ideia da importância do São Francisco... Se nós falarmos brejo... Nós que somos paraibano... Lembramos de quê? Região com chuva, frio... Pois é a região mais seca que nós temos hoje, Brazio... Onde a companhia tem mais dificuldade de abastecer... Bandaneiras, Solânia... Pipirituba, Lagoa de Dentro... Toda essa região está com dificuldade... Existe hoje um estudo que está sendo feito... Transposição de bacias... De Arasagi... Para o Pipirituba 1... E de lá já tem uma doutora pronta... Que vai levar para reforço de Lagoa do Matiz... Para Caissara, Belém... Logradouro e Distrito do Braga... Então percebam... Tudo isso integrado... Tudo isso integrado... As águas de São Francisco... Agora... Vai ter mais chuva... Vai ter menos chuva... Então... Essa gestão de previsões... A essa tem feito na figura do Dr. Porfírio... Competentíssimo, profissional e técnico... O qual manda um abraço também... Em sintonia conosco... Qual é o consumo que a gente tem? Qual é a ideia? Qual é o volume? Qual é o balanço hídrico desses mananciais? Não foi à toa que a gente deixou o Boqueirão... Com aquela quantidade de água, não... Obviamente, na hora... Que a gente não tiver um inverno adequado... Quando for em março, fevereiro ou março... Nós vamos pedir mais água do São Francisco... Para poder não ter o transtorno... Eu diria... Que a gente está trabalhando para não ter... Emergência... E aí